Então, tem outro vídeo aqui no canal, que recebeu bastante acesso até, e que eu explico qual que é a diferença entre um violão de aço e um violão de nylon. O violão de aço, conforme eu falei, geralmente ele tem a escala curva, então se a gente olhar assim, a gente vai ver que não é 100% retinho os ferrinhos, nem a pestana. Vou pegar o de nylon para comparar agora. Já um violão com as cordas de nylon, como vocês podem ver, a pestana é retinha, os traços são retinhos, e assim por diante. Esses dois casos que eu mostrei se chamam modelos tradicionais, vamos colocar assim. Então, o tradicional, se todo mundo respeitar essas tradições, você vê violão de nylon com escala reta, violão de aço com escala curva, certo? Um raio maior, certo? Porém, conforme eu falo no vídeo, conforme eu respondi nos comentários, existem hoje em dia, por exemplo, os modelos da Tajima, Dallas, Vegas, eu não sei qual que é qual, certo? Mas um desses daí, por exemplo, né, Sternberg, também tem vários modelos assim, que eles fazem violão de nylon com escala curva, certo? Então, hoje em dia, no mercado brasileiro, está bastante comum violão de nylon com escala curva, certo? E outras características que eu falo que são modelos híbridos, certo? Que mescla características de um e de outro, certo? Mas eu estou falando que é o modelo híbrido, mas esse não é o termo, só, né, híbrido, você sabe o que significa, certo? Para você explicar, certo? Então, daí a pergunta, existe violão com cordas de aço em escala reta? Sim, existe, por exemplo, os violões utilizados em Gipsy Jazz, certo? Então, aqueles violões utilizados pelo Jungle Ray Hart, se eu não me engano, certo? Então, esses violões que são muito difíceis de encontrar no Brasil, são com a escala reta. Existem, se eu não me engano, eu já toquei em um modelo da Janine feito antigamente, que tinha escala reta, certo? Só que eu não tenho certeza se realmente o instrumento foi feito para aço ou colocar corda de aço ali sem ter sido feito, certo? Mas eu já toquei em instrumentos da Janine, certo? Que tinha escala reta e era feito para corda de aço ou estava com corda de aço, algo assim, certo? Mas sim, existe violão de aço com a escala reta, mas é muita exceção, certo? Então, tipo, aquele vídeo inicial é para dar pistas, certo? Na dúvida, sempre, né, primeiro consulta o fabricante. O fabricante não deu nenhuma satisfação ou resposta na internet, segundo, vai no mercado livre e coloca o nome do modelo do seu instrumento, certo? Daí, se não tiver o seu modelo, seu instrumento não tem o modelo apropriado, certo? Daí, você joga aqui no vídeo que vai ter eu ou outras pessoas que podem te ajudar, certo? Então, é isso, gente. Eu espero que o vídeo tenha sido útil. Não deixe de clicar no gostei, comentar, compartilhar, etc, certo? E a gente se vê numa próxima.